Populações ribeirinhas do Amazonas receberam atendimentos de saúde da Força Aérea Brasileira. No distrito de Moura, foram em média 660 atendimentos por dia. Em Barcelos, também foram realizadas consultas, a maioria de odontologia e pediatria. A notícia de um barco hospital na cidade de Barcelos atraiu o Guilherme Yanomami para se consultar com os profissionais de saúde da Força Aérea Brasileira. Fiquei sabendo que estava tendo atendimento do Fábio, aí eu procurei saber melhor, aí eu trouxe minha família para ser atendido aqui, aí fizemos ficha tudinho, meu pai, minha esposa, mais um menino aí, aí já foram atendidos. Já a Rosângela Melgueiro foi em busca de um neurologista, especialidade que não existe na cidade amazonense, a cerca de 400 quilômetros de Manaus. Começar realmente, de fato, a saber o nível, se tem um nível de autismo, que é hoje uma naturalidade no meio da nossa sociedade e a gente precisa desse laudo, de um teste. Os atendimentos foram neste barco hospital, uma estrutura de mais de 300 toneladas instaladas sobre as águas do Rio Negro. Aqui os pacientes tiveram acesso às mais diversas especialidades, ortopedia, pediatria, ginecologia, também puderam fazer exame de sangue e exame de imagem. E depois de cada atendimento, saíram daqui com encaminhamento médico e remédio. As consultas médicas fazem parte da Operação Excélsior da Força Aérea Brasileira para levar serviços de saúde para comunidades ribeirinhas. A gente está cumprindo a nossa missão de integrar o país, ser resolutivo, o que a gente quer. E nós chegamos mais próximo da população, numa situação dessa de logística mais complexa, que é natural da região, fica mais fácil para a população ser atendida.